A cada passo, uma tentativa de aproximação da paz. Vale correr também, afinal, andar na contramão dela é que não se aconselha e não importa o lugar onde se está. Na escola, na rua, nos bairros, na nossa casa, em todos os lugares. É importante colocar isso para as crianças e fazê-las participarem também. As caminhadas pela paz se multiplicam pelo mundo afora. Algumas de iniciativa recente, outras já tradicionais, como a que é promovida pela escola Upaúna Sul, aqui de São Luís. Esta é a 19ª edição. É uma metodologia toda, durante todo o ano, esse tema é recorrente em nossa sala de aula, pela nossa metodologia montessoriana. Hoje é uma culminância desse movimento que é feito o ano inteiro com nossos alunos, sempre estamos falando sobre isso. Alunos, pais, professores, diretores, funcionários, quase todos vestidos de branco, como simbolizar a paz. E mesmo quem não veio de roupa clara, se vestiu com a claridade dos pensamentos positivos. Além de você integrar com o seu filho, fazer parte do seu filho, educar o seu filho, isso mostra para ele que um movimento desse é benéfico para a população. Ao término da caminhada, corrida, pedalada, todos se juntaram para fazer uma oração e uma carta foi lida como gesto concreto. Ela vai ser entregue na Câmara dos Vereadores e vai ser entregue aos vereadores em uma ação de solenidade. Para muitos, a paz é uma utopia, um sonho de criança quase inalcançável. Mas até elas sabem que para se chegar à paz, é preciso pensar primeiro na vida. A gente tenta aproveitar cada momento. A gente não tem duas fitas para viver. A gente tenta aproveitar cada momento.